Dois aviões, um piloto em cada avião. E eles vão pular de paraquedas e vão trocar. Um vai entrar na outra aeronave e o outro vai entrar na outra aeronave. Parece impossível. Ó, prepararam. E aí pulou, um de cada lado. Só que é o seguinte, um avião não tá fazendo o movimento correto, tá caindo direto. O piloto vai passar direto, ó. Ele não vai entrar no avião, repara, ó. Vai passar na frente, ó. Ó, ele passou. O avião caiu. O avião tá caindo. O outro vai conseguir entrar. Ó, um piloto vai ter que acionar o paraquedas. Ó, o avião tá caindo. Meu Deus. E o piloto vai ter que acionar o paraquedas agora, ó. Ó, ele tá fazendo aquela, né, tá fazendo aquele voo. Ele tá com equipamento. Ó, o outro entrando no avião, ó. O outro conseguiu entrar no avião. E vai assumir o comando. Pra um deu certo. Pro outro. E vai assumir o comando. Ó, o outro. Ó, o outro. E vai assumir o comando. Ó, o outro. E vai assumir o comando. E vai assumir o comando. É assim, tá com o tom. Obrigado.